Feira de Santana. Com 600 mil habitantes, é a segunda cidade do estado da Bahia e assista a maior cidade do interior do Brasil. Com uma população maior que oito capitais estaduais, sede da maior região metropolitana do interior nordestino, concentra aproximadamente um milhão de pessoas. Maior centro comercial do interior do nordeste brasileiro. Diversidade. Além de seu comércio como um dos pilares da sua economia, em Feira de Santana, a cada ano a indústria se consolida, atraindo grandes investimentos e empresas de porte mundial, gerando emprego e renda. Feira também é centro produtor e principal polo de comercialização de carne do estado. Localizada a pouco mais de 100 quilômetros da capital do estado, tem estratégica localização geográfica, um dos maiores entroncamentos rodoviários do Brasil. Interseção de importantes rodovias. BR-101, 116 e 324. Além de várias estaduais, funcionando como ponto de passagem para o tráfego que vem do sul, sudeste e do centro-oeste, facilitando o escoamento da produção e o intercâmbio comercial. Referência educacional com estabelecimentos de ensino de qualidade e vários centros universitários. Um polo educacional da região, formando profissionais e mão de obra qualificada. Nos últimos anos, foram grandes os investimentos em toda a cidade, eleita pela revista Gazeta Mercantil, a cidade mais dinâmica do país, com população acima de 550 mil habitantes. E foi destacada no jornal Folha de Londrina como uma das três cidades que mais crescem no Brasil. Na reportagem da revista Exame, Feira de Santana está entre as dez cidades do interior brasileiro, com maior potencial de crescimento. De acordo com a pesquisa do Instituto Mackenzie, até 2020, a expansão do consumo e o volume de vendas terá um crescimento de 2 bilhões de reais no município. Moderna, vibrante, ainda assim, Feira de Santana não perdeu seu charme de cidade pequena e acolhedora. De tradições e cultura rica, cidade de um povo com seu jeito simples e hospitaleiro. Aqui você encontra a paz de uma pequena cidade e a diversão de uma metrópole. Todas num só lugar. Um lugar onde o moderno e a tradição andam juntas. Feira de Santana. Uma cidade pronta pra você.